O PSG tem um dos ataques mais letais e também mais midiáticos do mundo do futebol. Afinal, um ataque que tem Neymar, Mbappé e Messi não é um ataque qualquer. Porém, esse ataque, especialmente Neymar e Mbappé, são jogadores que sempre estão envolvidos em polêmicas, em declarações que podem gerar problemas no clube. Só que agora, nem o Neymar e nem o Mbappé falaram ou fizeram alguma coisa. Dessa vez foi o diretor do time, o novo diretor, o Luiz Campos, que deu uma declaração polêmica a respeito da contratação desses dois jogadores. Quer entender essa história? Então, fica comigo agora após a vinheta do futebol europeu. Galera, é o seguinte, amanhã é um dia repleto de jogos para você acompanhar. Vai ter rodada normal do futebol europeu porque é a volta da data FIFA e amanhã também vai ser antecipada a rodada do Brasileirão. Porque como no domingo vão rolar as eleições, então foi antecipada a rodada do Brasileirão. Então já sabe, se vão ter diversos jogos, vão ter diversas oportunidades para você poder fazer uma graninha apostando. Isso não importa se você é um iniciante ou um experiente, uma pessoa que vê as apostas como diversão ou então como uma renda extra. O lugar certo para você fazer suas apostas nesse final de semana é na casa parceira do canal, a BR4Bet. Então conheça a BR4Bet, vou deixar o link para cadastro na descrição. Lembrando que é uma casa de confiança, lá é possível depositar e sacar via Pix e se você quiser, eles dobram o seu primeiro depósito até 300 reais. Então já pensou com essa infinidade de jogos, você ter 600 reais para apostar? Condições que você realmente só encontra na BR4Bet. Então link para cadastro na descrição. Neymar e Mbappé, duas grandes contratações feitas pelo PSG nos últimos anos para tentar fazer o time atingir a glória máxima, que no caso é vencer a Liga dos Campeões. Taça essa que o PSG ainda não possui na sua galeria. E o PSG foi muito forte no momento em que contratou o Neymar e o Mbappé. O Neymar na época era destaque absoluto no time do Barcelona, vinha jogando muito bem. Algumas pessoas até achavam que ele já estava jogando mais do que o Messi. Então naquela oportunidade, em 2017, o PSG desembolsou 222 milhões de euros nessa baita contratação. Neymar que chegou com o status realmente de mudar o patamar do PSG. Dentro de campo e também fora dele, com patrocínios, com mídia. O que depois em parte acabou se confirmando. O Neymar realmente ajudou o PSG a subir de patamar fora de campo. E ao mesmo tempo que o PSG gastou essa bala no Neymar, eles contrataram um dos jogadores de maior potencial do futebol francês na época. Que era o jovem atacante Kylian Mbappé. Que havia acabado de estourar vestindo a camisa do Mônaco. Então o PSG, até pra fazer uma manobra e não ser pego pelo fair play financeiro da UEFA, eles contrataram o Neymar por 222 milhões de euros e contrataram o Mbappé por empréstimo de uma temporada. Pra jogar a contratação do Mbappé pra outra temporada. Então passado um ano do Mbappé no PSG, ele foi comprado em definitivo do Mônaco por 180 milhões de euros. Então nós estamos falando de dois jogadores, o Neymar e o Mbappé, que somados custaram 402 milhões de euros aos cofres do time parisiense. Como vocês sabem, o PSG é um time que tem um financiamento muito forte do mundo árabe por trás. Então, dinheiro não é problema pro PSG. Tanto que eles pagaram esse alto valor no Neymar e no Mbappé, e também bancam salários altíssimos desses dois e ainda do Lionel Messi. A grande questão é que apesar de toda essa grana envolvida, o PSG até hoje não venceu a Liga dos Campeões. E em muitos momentos, parecia que o PSG não tinha time pra vencer a Champions. Porque apesar de ter estrelas como o Neymar, o Mbappé e agora mais recentemente o Messi, o time parecia que não tinha o equilíbrio necessário. Jogadores capazes também no meu campo, jogadores capazes na defesa, então isso sempre teve uma interferência muito grande. Tanto isso é verdade que o PSG chega, por exemplo, a uma final de Liga dos Campeões, na temporada 2019-2020, e o PSG perde com erros defensivos. O PSG é melhor o jogo inteiro, o Neymar tem chance, o Mbappé tem chance, mas com uma falha na defesa, o Paris Saint-Germain acaba derrotado. E se você pegar os números, tanto o Neymar quanto o Mbappé sempre representaram muito bem com a camisa do PSG. Apesar de ainda não terem conquistado a sonhada taça da Liga dos Campeões, os números de ambos são extremamente positivos. Os do Neymar vocês vão ver que estão um pouco abaixo dos do Mbappé, porque o Neymar teve muitas lesões e ficou um bom tempo fora. Então vamos lá primeiro aos números do Neymar, desde que foi contratado pelo Paris Saint-Germain. São 155 jogos, 111 gols e 68 assistências. Números muito bons. Já o Mbappé tem muito mais jogos. 226. Tem 181 gols e 88 assistências. Só que é o seguinte, apesar do ótimo desempenho dos dois, apesar de serem hoje grandes estrelas dentro e fora de campo, o diretor de futebol do PSG, o Luiz Campos, parece que não é muito favorável à maneira como os dois chegaram ao Parque dos Príncipes. O Luiz Campos, que é um diretor que tem uma filosofia totalmente diferente da que o PSG vinha tendo nas janelas de transferências. Nessa última janela agora, o Luiz Campos investiu 147 milhões de euros em reforços e conseguiu trazer dessa forma sete jogadores. E detalhe, nenhum deles era uma grande estrela e nenhum deles tinha mais de 26 anos, o que mostra que é um planejamento para deixar o elenco forte e pensar no futuro, não só de imediato. E uma coisa que há um tempo atrás, antes da chegada do Luiz Campos, o PSG fazia muito, principalmente na gestão do Leonardo, era contratar jogadores estrelados. Jogadores que pudessem dar uma repercussão grande, dentro e fora de campo. Então foi, por exemplo, nesses moldes que o PSG contratou o Ibrahimovic, contratou o Di Maria. Aí agora veio uma outra leva ainda mais pesada com o Neymar e com o Mbappé. A ideia do Luiz Campos de futebol é diferente, é construir um elenco sólido, um time competitivo, e não apenas investir pesado em medalhões. E o Luiz Campos acabou deixando esse posicionamento bem claro ao participar do podcast Rotten's and Flame Podcast. Lá ele disse que foi um erro contratar jogadores da mesma posição, no caso o Neymar e o Mbappé. Lembrando que hoje o Mbappé atua no PSG como um 9 e o Neymar muito mais na armação. Mas na época quando ambos foram contratados, o Neymar ainda jogava aberto pela esquerda, que era o seu estilo lá no Barcelona, e o Mbappé também era um jogador de lado de campo lá no Mônaco. A partir do momento que eles chegaram, o Neymar até pela moral que chegou, ficou com a faixa esquerda do campo e o Mbappé foi jogado lá para a direita, já que o camisa 9 era o Cavani. Então o que ele disse foi basicamente o que eu já tinha contado para vocês antes da declaração. O PSG tinha grandes estrelas no setor ofensivo, como Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, mas deixava a desejar ainda em outras posições. Então você não tinha o meu campo tão forte, uma defesa tão forte, em compensação por muitas vezes o Di Maria, que é um cara de alta qualidade, acabou ficando no banco de reservas, porque não tinha espaço para ele no trio Neymar, Cavani e Mbappé. Realmente o Luiz Campos está apontando aqui um erro de planejamento. E é por isso que nessa nova temporada dele como diretor, ele trouxe meu campistas, que foi Soler, foi Fabian Ruiz, foi Vitinha, trouxe o Muki Ele para a lateral direita, trouxe o Ekitique para o ataque. Então pode ver que ele está reforçando todo o time, para você poder ter várias opções, mas em todas as posições. Agora eu quero ver sua opinião aqui nos comentários, se você concorda que o PSG por muito tempo contratou sem equilíbrio, sem planejamento, pensou muitas vezes até em fortalecer a sua marca fora de campo com nomes de peso, para atrair mídia, para atrair torcedores, porém dentro de campo o resultado acabou sendo justo, porque o PSG não foi tão eficiente assim na sua montagem de equipe. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana e agradeço a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Se tiver gostado, não se esqueça, deixa o like porque fortalece muito o meu trabalho, se inscreva para todo dia receber as novidades, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que quiser nesse final de semana fazer uma graninha apostando no futebol brasileiro e europeu, só clicar no primeiro link da descrição para se cadastrar na casa parceira que é a BR4Bet. Então se cadastra e faça o seu depósito. Lembrando que você pode ir lá dobrar o seu primeiro depósito até 300 reais. É só no seu cadastro você utilizar o cupom BR4Bet100, do jeito que está aqui na tela. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. O Vinny Vainer aqui, valeu, falou e... Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri